É hoje que viagem, se você gosta das nossas paródias, já vai deixando o like Tô sem força, acabou a energia, eu tô fraco e passando mal Vou aplicar logo essa bombinha pra ficar com um corpo bem escultural Sai daí que eu vou usar esse aparelho Me explica isso aí rapaz, o que você tomou E ele tá, tá se aplicando, tá com as pernas de frango Vai e acaba estourando E você tá me invejando Sai, as mina estão me olhando, tá, mas cê tá murchando Se você gostou dessa paródia, já vai deixando o like E eu vou dar coração a todo mundo que comentar Hashtag Malhado E siga o Oxque Viaje no Instagram E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma